Bom dia, meus amores do terceiro ano, olha aqui de novo, estamos aqui mais uma vez ainda, você aí estudando, fazendo todas as atividades e a tia aqui do outro lado, olha só, calma. Então hoje nós vamos estudar, fazer primeiro uma revisão, a tia vai fazer na verdade a correção da sua páginas 77, 78 e 79, pegam aí ó, pega o livro de matemática na página 77, vamos fazer a correção, na 77 nós temos a sétima questão e a oitava, vamos fazer a correção das duas questões. Pronto, nós fizemos aqui a sétima questão, o que que está dizendo na sétima questão? Escreva a razão da sequência e completear com os cinco próximos termos, nós temos cinco quadrinhos para completarmos, Sendo que nós temos que descobrir o que levou aqui na sequência, 24, o próximo é 26, houve um aumento ou uma diminuição de números? Muito bem, aumentou, quantos? 24 para o 26, nós temos aí uma sequência positiva, mais, qual a diferença do 24 para o 26? 2, então nós vamos estar completando, sempre acompanhando a sequência usando mais 2, 24, 26, quem vem depois do 26 usando mais 2? Isso mesmo, 28, 28 mais 2? 30, 30 mais 2? 32, 32 mais 2? 34 e por último nós temos o 36, certo? Então foi aí uma sequência usando mais 2, na letra B, já talvez não seja o mais, observe, usando a sequência 80, em seguida 75, o que foi que aconteceu? Aumentou ou diminuiu? Diminuiu, pronto, já sabemos que diminuiu, quantos? Aqui só eram 2, e aqui já que diminuiu do 80 para o 75? 5, então nós vamos acompanhar a sequência usando menos 5, ok? 80, 75, quem vem? Menos 5? 70, 70 menos 5? 60 e 5, 65 menos 5? 60, 60 menos 5? 50 e 5? 50 e 5? E por último, 55 menos 5? Fechamos na 50, vimos aí uma sequência mais e menos, vamos para a terceira, na letra C nós temos aí, a próxima descobri, 83, 93, aumentou ou diminuiu? Já sabemos que aumentou? Já sabemos que aumentou, quanto? De 83 para 93? Muito bem, aumentou? 10, então nós vamos fazer uma sequência sempre mais 10, 93 mais 10? 103, 103, 103, 103 mais 10? 123, vocês são bons de matemática, não são? Gostando de ver, 123 mais 10? 133, 133 mais 10? Nós fechamos no 143, ok? Essa é a sétima questão da página 77, vamos agora para a oitava, agora nós vamos para a oitava questão, na oitava questão é até mais fácil descobrirmos a sequência, por quê? Escreva a sequência do quesito anterior, com a razão inversa, nós já sabemos? Então o que nós vamos usar? Na letra A da sétima nós usamos mais 2, então nós vamos usar quem? Menos 2, que é o inverso, na letra B nós usamos menos 5, aqui nós vamos usar o quê? Mais 5, na letra C, mais 5, na letra C também já era mais 10, já descobrimos que será menos 10, então vamos seguir a sequência, 36 menos 2, 34, 34 menos 2, vai ficar quem? 32, 32, 32 menos 2, 30, 30 menos 2, 28, 28 menos 2, 26, 26 menos 2, nós temos aí, fechamos em 24, pronto, vamos fazer agora a letra B, sendo que nós sabemos que vamos acrescentar 5, 50 mais 5, 55, 55 mais 5, 60, seguimos, 65, vamos, 70, 75 e mais 5, 80, isso aí você vai fazer da conferência, corrigindo se você já fez, e se não fez, vamos fazer que é para estudar, se era mais 10, aqui nós temos menos 10, 43 menos 10, 133, 133 menos 10, 123, menos 10, 123, e faltou um quadrinho que a tia acabou não desenhando, mas é só você colocar, 83, 83, na página 78, nós temos aí a resolução em forma de continha, vamos resolver, resolvendo através da conta, Santiago, vamos aqui para a letra A, Santiago quer fazer uma pilha com 29 livros, ele empilhou 9, quantos livros faltam para Santiago completar a pilha? nós vamos fazer aí, ele quer empilhar 29, até agora só empilhou 9, vamos descobrir quantos faltam, então vamos resolver a conta, na unidade, debaixo de unidade, já está no livro de vocês, é só para vocês responderem, 9, menos 9, vai ficar quem? Nada, você tem o 2 menos ninguém, o que você vai fazer? Apenas baixar o número 2, aí na resposta você vai colocar assim, ó, faltam 20 livros, por quê? Porque são 29, ele empilhou 9, faltam 20, isso é a resposta da letra A, vamos para a letra B, já está aqui do lado, a letra B, na letra B diz o seguinte, na fábrica de roupas do seu João, há duas máquinas trabalhando, a primeira produz 72 peças, ao todo foram produzidas 172 peças, quantas peças foram produzidas pela segunda máquina? Vamos aí também fazer através da subtração, nós temos aqui já um quadro de valor usando a centena, unidade, dezena, centena, vamos lá? 2 menos 2, claro, nada, 7 menos 7, você tem 7, vai tirar 7, nada, 1 menos, tem por que nós subtrairmos? Não, Então, o que nós vamos fazer? Baixar, então qual seria a resposta? Você vai colocar, a segunda, produziu, você pode botar, produziu, produziu quantas? Produziu 100 peças, pronto, a segunda máquina produziu quantas peças? 100, ok? Vamos fazer a correção agora da página 79, agora na página 79, a tia não vai mostrar no quadro, porque ela é escrita por extensa, então nós vamos fazer o análise da décima primeira questão, e a tia vai explicando, já dando a resposta para vocês, tá certo? Então vamos lá, a pizza é um prato apreciado no mundo todo, claro, mas consumimos com exagero, pode ser prejudicial à saúde, veja a quantidade de quilocalorias em uma fatia de pizza, eita, você que come muita pizza, é bom focar aqui, não se pode comer muito, bora lá, pizza de atum, nós temos quantas calorias? 309, vai analisando o quadro, calabresa, 298, catupiry, 383, eita, frango com catupiry, 367 calorias, e o mussarela nós temos aí apenas 280 calorias, temos a caloria de cada pizza, vamos agora para a letra A, qual é a pizza mais calórica? Eita, qual é a que tem mais caloria? A pizza de catupiry, responda sim, de acordo com o quadro, sim, letra B, qual é a pizza menos calórica? Aquela que engorda menos, qual é? A mussarela, então você vai escrever, a pizza de mussarela, letra C, qual é a diferença calórica entre elas? Você vai armar a continha, 383 menos 280, qual foi o valor que vocês encontraram? Isso mesmo, 103, a diferença é 103 calorias, letra D, escreva na ordem decrescente, decrescente é da onde? É da menor para a maior, então nós vamos aí, é não, é, vamos agora para a letra D, escreva a ordem decrescente de quilocalorias no nome das pizzas, você vai colocar numa ordem, qual que vem primeiro? Catupiry, frango com catupiry, atum, calabresa e por último a mussarela, ok? Essa é a onde? Na letra D, vamos para a letra E, escreva quantas calorias a mais tem a pizza calabresa em relação a mussarela, então você vai fazer também uma continha, que jeito é essa continha tia? Você vai armar a continha, 298 menos 280, nós temos aí uma diferença de que? Apenas 18, então você vai colocar, a pizza calabresa tem 18 calorias a mais do que a mussarela, aonde é? Na letra E, fechamos a correção de hoje, de matemática, corrigimos hoje a 77, 78 e 79, ok? Vamos agora continuar nossa aula com a página 80, quem é a página 80? Subtração com reserva, quem é essa subtração com reserva? Lembram? Lá no segundo ano a gente viu, é quando a gente começa pedir emprestado, lembram? São continhas que a gente não resolve, porque o minuendo é menor do que o subtraendo, então nós vamos aí pedir emprestado. Na subtração da página 80, antes da tia mostrar o exemplo, nós vamos fazer a leitura, para que vocês possam estar entendendo, mas de um modo geral é o pedir emprestado, ok? A tia vai explicar a continha da letra C, que está resumindo tudo o que nós vamos falar da letra C, e passar a 81 para vocês fazerem essa prática em casa, ok? A tia vai armar a continha, nós temos aí 98 menos 69, vamos armar a continha e resolver usando o termo com reserva, quem é o termo com reserva? Pedido emprestado. A subtração com reserva, nós temos aqui um exemplo bem claro e objetivo, esse é o que está no livro de vocês, nós temos 98 menos 69, é onde nós vamos começar a reservar, para mim eu chamo de outro nome, peço emprestado. Do 8, eu posso tirar 9? Não, porque se o 8 é menor que o 9, então o que eu vou fazer tia? Eu vou pedir emprestado. A quem? Ao vizinho. O vizinho quem? 9. O 9 vai emprestar 1 e ele ficará 8. Aqui ficamos quem? 18. Aí nós vamos aí, 18 menos 9, nós vamos encontrar 9. Só lembrando, o segredo é estudar a tabuada, vamos lá. Era 9, mas eu levei o emprestado e eu fiquei sendo agora 8. 8 menos 6. Se eu tenho 8, tiro 6. Olha aí o resultado. De 98 menos 69, quem encontramos? 29. Esse é o que está na página 80 de vocês. Está explicando o que é uma subtração com reserva. E a tia colocou um outro exemplo aqui do lado, que dá também para a gente continuar treinando. Não está no livro, é só para te explicar. 2 menos 8, eu posso? De jeito nenhum. Por quê? Porque o 2 é menor que o 8. O que eu vou fazer? Reservar de que forma? Pedido emprestado. Aqui é 7. Permanecerá agora sendo 6. Levou um emprestado. Ficou como? 12. Então nós vamos agora fazer isso. 12 menos 8. Quanto que é? 4. Eu tenho 12, tiro 8, fico com 4. Era 7, mas pediu um emprestado? Mandou. Ficou quanto? 6. 6 menos 5, quanto? 1. Então qual foi o resultado de 72 menos 58? 14. Isso chama-se subtração com reserva. Aquela onde você vai pedir emprestado. Só lembrando, o segredo maior é estudar a tabuada. E assim a Tia explicou o que é uma subtração com reserva. É aquela que a gente vai pedir emprestado para encontrar o resultado. Por quê? Porque o que estamos diminuindo é maior. Entenderam? Então o minuendo é maior do que o subtraendo. Então nós vamos ter que pedir emprestado. E para vocês treinarem, colocar em prática, isso que a Tia ensinou, vocês irão fazer a página. Peça ajuda, mamãe. Estuda a tabuada. Faz os palitinhos. Vai cortando do jeito que a Tia ensinou na aula passada. E vocês irão resolver a página 81, 82 e 83. Ok? Sendo que na próxima aula a Tia vai estar reforçando e corrigindo. Quais são as tarefas de casa? 81, 82 e 83. Quantas páginas? Três. Ok? E aqui a Tia vai mostrando para vocês que o sucesso da matemática não é dizer assim, ah, eu não gosto. Gosto, é fácil. A gente usa a matemática no nosso dia a dia. Quando a gente dá um endereço. Quando a gente vai no supermercado. Numa loja. Comprar um sorvete a gente está usando matemática. Vai comprar um sorvete. Dou 10 reais. Quanto foi o sorvete? 7, 7. Então eu tenho que me lembrar. 10 menos 7, 3. Vou receber 3 reais de troco. Então a gente está sempre estudando matemática. E o segredo? Estudar tabuada. É essencial eu estar sempre antenado com a tabuada. Ok? Bons estudos. A Tia vai estar corrigindo na próxima aula. E um forte abraço, ó. Caloroso para vocês. Cheiro. Até a próxima, meus amores. E aí E aí